Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e o filme passando em Supercine na Rede Globo é Garotas do Calendário. Esse é um filme de 2003, uma comédia com drama. Mulheres maduras de Yoshi pausam nuas para um calendário com o intuito de arrecadar dinheiro para um hospital e as acabam se transformando em uma grande sensação mundial. Esse filme é baseado em uma história real de um grupo de mulheres de Yoshire que pausaram nuas para um calendário a fim de arrecadar dinheiro para um hospital local. Garotas do Calendário. Esse filme passando em Supercine na Rede Globo e você gostou? Curte e tenha sido um fã de filmes e séries. Tchau! Tchau!